Música Abre minha boca, e então, fala por mim, Senhor, fala ao povo, como falaste em ti, os querubins, a benáculo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, que vem do céu, aleluia, Senhor, chama meu nome, vou me chamar, a Samuel, Senhor, fechai a boca, A boca, dos leões, Senhor, nos dê a paz, e a força, aos corações, aleluia, Senhor, eu quero ouvir, a tua voz, que vem do céu, aleluia, Senhor, chama meu nome, vou me chamar, a Samuel, Música Música